Buzel, Buzel, Malfadão MC Rezinha na voz DJ Juan Bikê Malfadão Vem aí, bebê, como um toque Vem aqui, vem aqui, vem aqui Cazer com a putaria E tá vivendo ser maluco Tá durando o tubão enquanto ela me tá Tudo monitorado e nós tá Bikê Malfadão Coloca o colete que vai Estimulhão Esse dia a chiclete na sua mente vai ficar Buzel, Buzel, Malfadão E que vim da tropa do Fuzz Buzel, Buzel, Malfadão Puxa, puxa a tropa, quer dizer Sem nem entender como foi Que eu me peguei pensando em nós dois Dois, não posso deixar pra depois Oi, e te amo? E de papo, a promédia que não vai embora Se eu for perder, bebê, já passou da hora Você se entrega pra mim E que vim se toma e o cofim Opa Vim da se ventila lá Mas bem, velho, sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai Acaba, acabou, curado, vai Vai Melhor que ele não existe, tá? Eu, eu e meu Puxa, 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 p Sem nem entender como foi que eu Que cheguei pensando em nós dois Pois não posso deixar pra depois Oi, Vitinha! Eu te pedi pra ficar com a médica e não vai embora Sem tempo perder o bebê, já passou da hora Você se entrega pra mim E se mexe só mais um pouquinho Opa, pinga sem ventila lá no vermelho sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Baca, baca, pôr do lado, vai, vai